Se ele arrumar isso daí, na próxima a gente chama ele, velho. Não, não, reiniciou, reiniciou ele. Por quê? Olha o Vamp, olha o Vamp. Ué, mas o Vamp nunca mais vai jogar. Vamp sempre se dá mal. Tô brincando, Vuf. Olha, é o seguinte, se chegar perto vai tomar. Então eu saio, agora você vai ficar nessa. Eu saio, saio da Oceania ali. Eu queria jogar um jogo saudável, onde eu saio com a América do Sul já pronto e o México na fronteira ainda. Só queria isso. Calma, pera aí, no primeiro ele ia ganhar bônus, já é isso? É verdade. É isso que eu queria saber, velho. É verdade. Entra com bônus, entra com bônus. Mas ele tem duas rodadas de bônus, eu acho que tem. O bônus é só depois que acabar a parada. Pô, a América do Sul já entra com bônus? Eu acho que ganha, eu acho que ganha. Ganha? Olha lá, olha lá, olha lá. Não, 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 isso não existe. Fica ruim até pro velho Vamp, se ele ganhar, vai ter desculpa dos adversários, velho. O cara começou mamando. Não, não, não. Vamos instituir a segunda liga. Não, não, não. Não, não, não. Não, mas velho, se tu ganhar, fica ruim pra tu, pô. Eu vou ganhar. Reinicia. Que negócio. Eu acho que reinicia e vira regra. Já tá, vira súmula vinculante. Quando quem nascer com todos, a gente refaz o jogo sempre, daqui pra frente. Eu acho que, né? Começou mamando, pô. Não vai, não vai. Só deixa. Eu tô falando sério, eu não ligo. Então bora. Eu também não ligo. Eu não ligo. Também não, bora. Até que eu, pô, ainda mais ser um fã que eu injustiçado. Moleque, é porque quando veio a mamada no primeiro... Não, ele mamou e não pagou nessa mamada. Eu não sabia da mamada. É a mamada sem pagar janela. Reiniciou, reiniciou. Quando tu não se mete no problema que tá acontecendo com o outro, um dia esse problema vai acontecer com você. E aí você não vai ter ninguém pra te ajudar. É, é duro. Não, eu, eu não ligo. Eu literalmente não ligo nem. Que isso, Liminha? Que isso? Liminha? Só que aí sabe o que a gente tinha que fazer? Dar uma batidinha no velho vamp, né? Mas vocês não vão fazer isso também, né? Quer bater mal? Os pais lá e deixa a fronteira livre pro velho vamp, né, Guinela? A Guinela corretamente fazendo a sua estratégia. Eu tô me localizando, né? Aquele começo tem que ter isso aí, né? Olha aí, olha aí. Isso aí ninguém fala, né? O cara já dominou a Europa, pô. Eu ia dominar a África, mas vai nem aguentar essa pressão aí. Tipo, a Guiné não botou nem na fronteira ali, tá ligado? Tipo, tá, mas é isso que... Porque na próxima eu vou forte, então. Já é... Próximo o quê? Já foi. Já era, já era, Guiné. Aí, ó. Olha lá. Mala, ele é mala, né? Próximo o quê? Paga de inocente. Ele é pilantra. Próximo o quê? Mano, o Liminha tá mais forte que eu e ninguém tá falando nada. Ele pegou a Ásia, velho. Vocês lembram que o cara que for 18x2, ele vai vencer. Eu não tô nem aí. Não tô certo, né? Você tá assim agora, Galo? Não, pô. Eu só vou ficar observando, velho. Vou jogar que nem vocês jogam. Vou ficar só, tipo... Esse negócio de ficar tentando travar o cara que tá ficando grande só te traz dor de cabeça, velho. Ó, o azul vendeu. Eu sou o azul. Então, velho. Com esse discurso aí, o azul vendeu. É, mas é isso, velho. Cara, eu só quero um cantinho. Se você me liberar uma pontinha dessa África, algum lugar aí pra eu ficar vivo, tá ligado? Pra eu não morrer, tipo, ser o primeiro a morrer. Eu tô aceitando, velho. Beleza. Eu tô abalado. Eu tô abalado. Não, eu tô abalado. Vários. Nossa! Aparentemente, você não é o Eduardo. Aparentemente, o jogo, ele faz a dele. Nossa! Eu não ganho carta, tá? Aparentemente. Beleza. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Só observe. Sabe o que eu vou bater? Sabe o que eu vou bater? Sabe o que eu vou bater? Eu vou batendo mais fraco. Então, beleza? Essa é a lei da guerra, BT. É o que tu fez no outro jogo. Ficou me batendo. Essa é a lei da guerra, meu amigo. Tem um cara grandão batendo nas pessoas, você vai lá e bate em alguém mais fraco. Essa é a lei da guerra, meu amigo. Cara, eu vou fugir do velho vamp só isso, velho. Velho vamp, eu não vou encostar numa propriedade sua, velho vamp. Tá. Vamos lá, eu vou pelo bem da guerra também. Tá malante, tá malante. Olha o que vai acontecer agora comigo, olha lá. Dissolvido na... Opa! É duro aí, hein? Pensou, respirou. Não, mas tem que respirar pra vir agora, vai, ó. Caraca, vamp, no outro foi 9x1? Sim. Eu não tenho como tirar o velho vamp da África, velho. Tá maluco, velho. O cara tem seis. A gente tá recebendo três, mais quatro, seria sete. Seriam... Cara... Eita! Problema nas fronteiras. Problema nas fronteiras. Calma. Nesse momento aqui, olha, ele começa a ter uma preocupação pra lá. Velho vamp, você não quer recuar dessa África, não, velho vamp? Cuidar da sua... Não dá. Eu tenho que passar. Tá duro aí. Não, mas você vai passar pra França, tá ligado? Você não quer, tipo, sabe? Me dá um... É duro. E a gente, cara, a gente estabelece uma relação, velho vamp. Pô, velho vamp, você precisa da África. Aqui eu tenho que picar a mula da África. Tem que rolar, tem que rolar. Você precisa da África. Sim, você tem que ir pra Ásia aí, que o pau vai cantar nessas áreas, velho. Nossa, velho vamp, velho. Tá duro pra mim. Eu não tô preparado pro pau cantante, velho vamp. Tá certo. Velho... Não, me deixa aqui mais um pouquinho, velho. Ai, deixa eu pensar, velho. Ai, legal aí. O bicho pegou. Não, pegou pra caramba, velho. Olha aí, ó. O bicho pegou lá, velho. Valeu, eu tenho que passar, velho. É, mas passar pela África toda, é isso? Não, então. Você calma aí, eu vou deixar um cantine já já. Um cantine. Pra você passar e ir embora pra direita lá. Cara, eu não vou ficar ouvindo isso aqui à toa não, velho. Nossa. Toma o seu cantine aí, então, p***a. Toma o seu cantine. É, é. Vou ficar ouvindo, tá ligado? Vou ficar ouvindo groselha, não, p***a. Esse tabuleiro aqui tem respeito aí no meu nome, velho. Cuidado, cuidado. Agora, agora, Agnello, tu cai pra cima do homem. Joguei ou não joguei? Você quer isso? Joguei ou não joguei? Ué, Agnello, olha o que eu fiz, tá ligado? Mas Agnello esquece. Ele não fez nada, ele pegou a África, Agnello. Agnello, eu rasguei o velhote. Eu rasguei o velhote. Agora tu termina o trabalho, Agnello. Cai pra dentro dessa América do Sul. Que eu caio também, eu também vou pra dentro da América do Sul, Agnello. Vamos rasgar esse velhote. Vamos ver, vamos ver. Vamos, Agnello. Troca. Cai. Ah, você botou lá em cima, Agnello. Eu odeio esse jogo, velho. Calma, calma. Não, é brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Mano, você tinha chance de... Ah, é brincadeira. Vai ter, vai ter. Calma, cara. Vai ter nada, velho. Ele ia fazer um 8x4 e ia morrer, pô. Eu não ia conseguir, Gal. Mano, eu fiz um 10x5 e ganhei, velho. Mas ali não ia dar ou ia ficar com... Vamos ser amigos, velho Vamp? Vamos ser amigos. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Você teve sua chance. Moleque, o cara é muito louco. Tô enfraquecendo aqui em cima, cara. Tô enfraquecendo aqui em cima, cara. Olha lá. Você não tá relé lá. Agnello tá em choque, velho. Tá em choque. Ele tá perto de conquistar algo. Ele não tá nem tentando. Ele não tá nem entendendo. Você precisa passar, Agnello. Tem nem o que eu preciso fazer mais, irmão. Passar jogada, Agnello. Vou remanejar. Ah! Opa. Tá em choque, Agnello. Opa, opa. Tá em choque. É o seguinte. O Gal tá te manipulando. Ele só pegou a África. Eu tô em choque, velho. Ele só pegou a África. Eu tô em choque. Ele tá querendo, velho. Algo a mais, eu acho. Velho Vamp, eu não sei o que você precisa, mas agora você vai decidir, velho. Você vai trocar ou vai cair pra cima de mim? Eu vou cair pra cima de tu e você vai cair pra cima de mim. Então vai ficar, nós vai ficar nisso. Até alguém errar. Nossa. Ele trocou. A troca é 6. Caralho. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu vou abrir a live do Vamp agora só pra ver isso. Na rosto dele. Assista. Carinha dele. Cara, clima alguém. Eu avisei que alguém ia errar. Eu avisei que alguém ia errar. Que loucura, velho. Que alguém ia errar. Eu avisei que alguém ia errar. Eu avisei o que ia acontecer. Toma, marreco. Pagou. Vai, vai, vai. Tá bom. Ué, ué. Agora tá bom. Ué. Perdeu. Caralho. Perdeu. Que loucura. Que loucura. Que jogo é esse? Eu não acredito. Eu sabia. Eu sabia. Esse jogo desmerece quem ataca, velho. Eu queria ver a cara do Gal. Ele desmerece quem ataca. Vamos ficar amigos, velho. Vamos ficar amigos, velho. Sério. Tem que ser amigos. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos, velho. Eu tô falando. Só nós dois ataca. Só nós dois quer jogar. O resto, o pessoal quer... É Lego. É The Sims. O pessoal quer construir, tá ligado? É duro. É uma trocação. Isso é a guerra. O mapa não tem mais peça. É? A gente fez duas trocas. Eu e o Gal, velho. Todo mundo com um, velho. Nossa, cara. O jogo é de quem não guerreia, tá ligado? Fica só comendo pelas beiradas. Velho Vamp, eu não vou pra cima de tu na América do Sul mais. Não vou. Não importa o que aconteça. Eu não vou mais. Não vou mais, velho Vamp. Não vou mais. Velho, eu vou esquecer essa África, te prometo. Então tá aí. Tamo junto, velho. Eu consigo fazer o meu objetivo sem essa África. Então, velho. Cara, esse jogo aqui... Meu... Ele veio. Ele veio. Ele veio. E a América do Sul é uma terra dura. Calma. É duro. É duro. Olha aí, velho Vamp. Olha aí. O inimigo agora é outro. Fala do Agnello. Legal. E o novo dono da Europa? Não, né? Caramba, olha como o velho Vamp começou e olha como o velho Vamp tá, velho. Velho. O velho Vamp. O velho Vamp. O velho Vamp. O velho Vamp. Caralho, velho Vamp. Que F, mano. Que F, mano. Que F, mano. Acabou, já. Acabou, acabou. Já pode começar a outra. Sabe que eu só tô pensando que tudo, que era... Mano, teria sido muito bom ter reiniciado pro velho Vamp, tá ligado? Ele foi o maior prejudicado por não ter reiniciado. Para pra pensar, velho. Meus olhos se voltaram pra ele, né? Mano, tipo, deu tudo errado, né? pior é que eu confesso não ataquei o Vamp nessa não sei o que vocês fizeram com o Vamp não, mas na real ele cresceu o olho um pouco rápido ali na África também ele expandiu muito rápido como assim expandiu rápido? eu fiz um ataque por rodada você não assistiu o que aconteceu não só que aí vocês ficaram indo e ficaram atacando o Gal fez o Agnello me atacar e o jogo acabou só provou que é um jogo de merda a gente ataca 9x1 e não ganha mas é verdade você tá fora de stream o Lima tá fora de stream vocês tão pegando, dando pilha na parada que é mais ridícula que isso botaram Agnello pra jogar pro Gal mais uma vez não, não essa história conseguiu acabar com o jogo foi simples que rolou aí nos vem com a não, era só atacar mais devagar aí no Brasil fala que eu cresci o olho é arquiteto de cocô pronto porque eu peguei um território que não faz, tá ligado? e progredi pra todo mundo que assistiu o ganho cresceu o olho e tal não parece eu fiz um ataque de 9x1 não, aquilo ali foi não, não foi só ele não teve um outro 12 o jogo é legal faltou o que? eu tenho um pouco de noção em vez de atacar embaixo tem que atacar em cima esse foi o erro, entendeu? não tem o que fazer, velho coitado do velho Bob perguntei tudo aqui só enchendo o saco não ganho nada eu odeio esse jogo é como uma luva nossa, foi era melhor estar jogando a Weekend League, hein velho Bob tem 5 bagre ainda já tá 5-0 ainda hoje na minha menos handicap, velho mano, essa oceania velho Bob olha a trocação que a gente fez na África foi bonita essa oceania você acredita que ninguém se encostou até agora, velho é uma brincadeira, não é? pô, você não pediu? você pediu pra eles atacarem nos outros cantos? não, não eu tive que trabalhar ali eu tive que trabalhar ali mas posso falar? posso falar? cara, eu tava planejando dar o retake na minha oceania uma hora só que, velho eu vi sangue acontecendo naquele x1 que deu tudo errado pra tu e deu tudo errado pro Gal você vê, o Liminha veio pra cá eu vim pra cá o Guinello veio pra todo mundo cresceu o olho sangue na água tem jeito, velho quando o Gal tentou no Vamp o Vamp tentou no Gal liberou geral ali depois não, velho foi uma grande festa liberou o tamanho do Guinello deu tudo errado o Guinello deu tudo errado a América do Norte inteira agora ele tá perdido no jogo do lado da minha Argentina morta, tá ligado? eu já era como assim, velho? vocês estão falando tá bem simples caramba, velho tá aí, Liminha 19 territórios 19 territórios não esquece de tirar o bônus do Liminha lá em cima hein, garotinha toda humildade aí eu vou ter que passar o velhote, velho fiquei triste pelo velhote, mano não consigo mais matar o velho Vamp, velho vamos dar uns tiros, né? precisava de 21 aí? precisava de 21 aí, né? a treta tava do outro lado sempre precisa, Guinello ah, não aí, ó esse jogo é uma piada, velho literalmente, não tipo assim 18 V3 e agora eu tô 8 V3, velho é ainda, Guinello como precisava não, velho você viu o dedinho é, precisava eu tenho 4 cards e não tenho troca, velho desde aquela hora tô muito abalado aí vazou, hein aí vazou, velho é aquilo, né? tenho troca faça o que quiser lembrando que eu deixei umzinho só aí no Oriente Médio aquela coisa tô só esperando quem vai tentar a Europa beleza aí vai, vai vem com 7 beleza tava só procurando algum motivo pra pegar cara, aqui não tem não é já falei não é The Sims não é esses jogos aí aqui é jogo de guerra tranquilo e eu vou pra cima de todo mundo você tá certo você tá certo mano, eu sou um pitbull louco aqui, velho sou um pitbull louco e cara, sabe qual é a maior? eu ainda vou deixar ali, ó vou deixar o rolê pro velho Vamp, velho vou deixar esse Brasil velho Vamp, não tinha como pegar a carta agora eu fiquei maluco humilde, humilde ué, mas aí tu é, é isso aí aí o jogo já ficou meio vazado agora, né? não, então mas é isso aí ô Lima, o que é que tu quer pra ganhar o jogo? aí é isso aí não fui pra cima de tu não deixei uma carta pra tu pegar, cara não, agora aí agora é isso aí é aquilo, né? prefiro perder pra qualquer uma pro BT não é, então tranquilo tranquilo minha vitória sempre tem gosto melhor do que a tua eu não sabia não rola não rola? o que? eu não sabia você não sabia agora, agora o tabuleiro tá aberto o tabuleiro tá aberto ai, velho tive que fazer eu tô muito longe do meu objetivo tô muito longe tem que dar uma apimentada aí ó Agnella ó Agnella ó Agnella ó Agnella ele perdeu essa ele esqueceu que ele podia pegar a carta no Brasil nossa olha aí, velho olha aí, velho deixa aí pro velho chegou pra ele e falou assim eu tô deixando o Brasil pra você mas você podia ter batido e deixado lá mas aí é muita sacanagem com o velhaço ele já tá bolado o regode não tô não, velho já tá mano, peraí o que que rola aqui nela? esse jogo a galera fica pá quando a gente pega tem 12 objetivos 6 são de matar a cor e mais 6 objetivos então isso é muito claro quando o Gal começa a manipular o BT começa a feder pra cima demais o Liminha fica calado ali tá ligado? tem que ter essa malícia são 12 objetivos é verdade aqui acabou pra mim, rapaziada aqui acabou acabou? acabou porra o que o BT fez comigo, velho e a ONU vai ficar olhando a ONU vai ficar olhando porra convenção de palhaço a ONU aí, ó aí, ó tá fazendo com você agora velho Vamp velho Vamp tem uma coisa porque assim não, eu sei mas você vai ter na próxima rodada por que que eu liberei isso daí? porque você é o único que pode cair pra cima do Lima, velho do pequeno Lima May, velho tá então, pô assim é, é você, olha o tamanho esse tabuleiro é vermelho esse tabuleiro é vermelho esse tabuleiro é vermelho eu tô querendo eu tô jogando que ele tem adversário aí, ó aí, ó pode vir pode vir quer que eu saia da onde você quer que eu vá, velho sai da América do Norte não, Liminha você foi o único que não me atacou naquela corrente humilde, humilde vai, corrente ridícula que rolou contra mim no início humilde, humilde a retomada eu queria muito que o Liminha ganhasse agora, velho eu acho que existe esse mundo existe é o que? Ásia e cuidado e cuidado e cuidado e e e e Mel Castro aí tá rolando, velho e ele vai vir pra baixo aqui, velho e aproveitador que o Gal esculhambou meu jogo todo e agora eu não sei se eu faço o que eu tenho que fazer de novo tirar o bônus do Liminha ou se eu vou pra esculhambação também tá ligado? e eu acho que é o seguinte eu vou pra esculhambação tiro bônus eu vou pra esculhambação também é isso é isso é isso bem pra cima de mim é isso é isso é isso mas é isso velho é isso eu tiro o bônus cara, tudo que eu fiz esse jogo inteiro foi ficar tentando bater nos outros guerrear, tá ligado? meu jogo foi tentar guerrear meu eu foi ter feito isso num jogo que chama War a primeira troca do homem que saiu com território só pra ele, velho puríssima não, que eu ainda patrocinei essa troca aí patrocinei, você não trocava, velho patrocinei essa troca aí e me dei mal olha o que aconteceu comigo ó, mas dá no PT também? dá no PT, ó eu fico feliz pra você, ó obrigado, obrigado fico feliz pra você dá na Europa ali, ó dá na Europa 2, ó 3C2 dá na França dá na França, velho NT 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 não, ideia é figal e seus pupilos adestrados é padrão, velho padrão não, o que mais falha é o mais adestrado agora eu tô perdido o que eu posso fazer mais agora? eles me mataram vocês me mataram agora eu vou jogar o sério mesmo você não viu nada, PT dependendo de qual for o seu objetivo eu não vou jogar a próxima eu não jogo mais o ocultivo por quê? quando acabar eu vou olhar o teu objetivo dependendo de qual for você quer que seja qual o meu objetivo? nem eu sei meu objetivo mais, cara caramba tá uma escolhebação porque não tiraram o meu bônus não, não tipo assim, sacou? tipo, tá pelo negócio inimigo eu não vou te eu vou eu vou sair da América do Norte e eu tô contigo porque você precisar cara, eu não quero pode ficar eu tô querendo o jogo não, é palhaçado fica até chato aqui, né? agora, velho vamp temos até o fiscal de objetivo aparentemente não, pô temos o fiscal de objetivo o jogo me começa com o cara ganhando uma troca até aí, tudo bem o jogo foi também fiel e esculhambou ele 9x1, 2x até prejudicou ele ok, agora começa a fazer essas paradas deixar um o cara não velho vamp não tinha mais troca poderia, pô, alguém tentar roubar as cartas dele? não, deixou um pro cara trocar aí acabou, pô aí já perdeu o nex de tudo verdade, verdade perdeu o nex de tudo isso aí foi esculhambação, pô mano, precisa liberar esse tabuleiro, BT é isso cada um tem a sua estratégia cada um sempre tem a sua estratégia ô BT, o War não tem certo e errado você fortalecer o adversário é uma estratégia, pô exatamente mas aqui foi esculhambação mesmo, BT era pra te atacar, velho aí e aí 10x6 entra eu te amo, War, velho 10x6 entra eu ia só dar uma cutucada foi mal, Lima não, pô eu tiro as tropas daí eu tô querendo é matar o Agnello aqui ô mano, o Agnello merece essa morte lenta, velho caraca, agora arregaçou com você, BT não, eu tenho certeza de vir aqui, ó tô na humildade aqui pode ter sido guloso pode ter sido não sei o que será que o objetivo do Liminha é matar o Agnello? eu achei eu achei eu achei que do Gal, que eu sei o que era, Gal não, não era do Gal, certeza não é possível sabe porque eu acho que é? porque o Lima, ele no começo do jogo ele tinha gente na Oceania que é onde o Agnello botou primeiro, tá ligado? ele pensou que eu ia me isolar lá e aí ele foi tirar de lá por mim acabou, acabou vai, ele me... ai! olha ele viu, velho meu objetivo, BT era a Oceania que eu tava lá desde o começo olhando aquela guerra que ninguém era a América do Sul, Oceania e mais um, né? não, não era a Oceania e a América do Norte, velho me tiraram dos dois me deixaram na África eu não tinha o que fazer eu tinha que liberar o tabuleiro, velho nem sempre vejo a vida linda também já pensei nessa ida mas isso tá longe ainda volta muito tempo pra trita e eu ainda entro pra trita talvez lá pros meus 31 mas se não der pra essa minha se eu estiver sozinho eu sou mais tu olha ele com ele e faz tu me dedicando a ser meu e eu...